O homem bateu em minha porta e eu abri Senhoras e senhores alertaram desse ser Seu chapéu cobria seus olhos fundos Seu jeito esquisito era estranho de olhar Parecia que tinha ratos mortos no bolso Seu cheiro de garnicera impossível enalar Nem pé, nem cabeça atrás, elegante, um pouco louco Sua voz me convenceu a convidá-lo a entrar Tinha lábio e fome, sabia dialogar Mas não disse seu nome, parecia familiar Eu vi seus olhos sorte, com toque mínimo de azar E um pouco de morte, trazido de outro lugar O homem bateu em minha porta e eu abri Sentou com cheiro de inferno nesse meu sofá Dizia teu mundo e nele minha casa E com seus dedos mágicos veio a pincelar Tudo que apontava, dançava com fome e frevo Escadas no teto, eu tombei nesse enfermo Escuta a vovó, mesmo partindo faz tempo Vômitos de sangue Acho que engolir um prego 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 Olhos do abismo Diga quem és Pois se tu for trevas Eu cruzo os dedos Isso não tem graça Volte pro inferno Deixe minha casa Maldito irá curar O homem bateu em minha porta e eu abri Senhoras e senhores alertaram desse ser Seu cheiro de merda tomava a minha sala Seu jeito esquisito era estranho de encarar Parecia que tinha um inferno no corpo Olhava a minha sala e resmungava sem parar Dizia ser Deus, mas Deus absoluto Papava em sua mala e chorava sem parar Tinha lábio e fome, sabia dialogar Mas não disse seu nome, parecia familiar Eu vi seus olhos sorte, com toque em Massimo de azar Um grande grau de morte, trazendo de outro lugar Deus bateu em minha porta e eu abri Trazendo a cabeça do meu filho de presente E ele ainda chorava, como no seu nascimento Eu me distanciava e corria do tormento E tudo que tocava, dançava conforme o frevo Escadas no teto, desabei nesse enfermo Escuta e a vovó, mesmo morta já faz tempo Vomito de sangue Acho que engoli um prego Acho que engoli um prego Acho que engoli um prego Acho que engol... Olhos do abismo Diga quem és Pois se tu for trevas Eu cruzo os tempos Para com essa merda Volte pro inferno Deixe minha casa Maldito fleco Olhos do abismo Diga quem és Pois se tu for trevas Eu cruzo os tempos Isso não tem graça Volte pro inferno Deixe minha casa Maldito fleco Diga quem és Toda luz Diga quem és Toda luz Toda luz Toda luz Toda luz E aí